Já vais explicar isso. Boa noite! Está tudo bem ou não? Sim! Por que é que dentro daqui não está mais químico, não é? Não! Mas já está muito químico. Eu queria fazer um conselho lá fora para não achar melhor não. Ah! É que eu vou estar a voltar para o dia. É fantástico, fantástico. Nós somos sempre muito bem recebidos em qualquer parte do país. Mas aqui o couro continua a ser fantástico. Comemos as pelas das migas há um bocadinho. Comemos pela primeira vez que há de gaste. Estava uma chumada tão grande. Eu também não me devo. Mas estava uma chumada tão grande, tão grande também. É que eu vim. Eu mevo. Mas durante o tempo estava sem. Até cantámos como ela mora aqui em Porto Nel. Ou em Porto Nel e tudo bom. Aqui em Porto Nel e tudo bom. Aqui em Porto Nel e tudo bom. Aqui em Porto Nel e tudo bom. Lá vai com estas coisas. Lá vai, eu gosto de cantar as coisas. Lá vai, se há alguma coisa a acontecer. Desta pessoa de informatória, isto não é verdade. Isto é um espetáculo. Isto é um espetáculo. Fora de brincadeira. Bem-vindos à nossa turma aí. A tua mulher vai-se chamar 10 anos. Já são 10 anos de municípios. É verdade. É um espetáculo. Portanto, já que estamos aqui, aproveita bem esta noite. Ok? Over a frente. É um espete. Vamos embora.